Foi preso no estado Capixaba um homem de 33 anos que era investigado por um crime de homicídio ocorrido na região leste mineira. O crime que vitimou Gilberto Vasconcelos da Silva, de 30 anos, foi registrado há quase um ano na área rural de Resplendor. Eu converso agora com a repórter Alessandra Garcia, que tem os detalhes desse caso. Boa tarde, Alessandra. Boa tarde, Saulão. Boa tarde para todo mundo aí que acompanha o BG com a gente. Ô, Saulo, a prisão desse suspeito foi na cidade da Serra, que faz parte ali da região metropolitana da Grande Vitória, que fica no Espírito Santo. A polícia civil daquele estado, em parceria com a polícia civil aqui de Minas Gerais, fizeram a operação para cumprimento de mandado de prisão. O homem estava no bairro Carapina Grande, saía da casa de parentes quando foi abordado e então preso pela polícia. Ele já está à disposição da justiça. Esse crime, só para relembrar aí o pessoal que nos acompanha, aconteceu em setembro do ano passado, durante uma cavalgada no distrito de Calixto, que é um distrito que pertence à cidade de Resplendor, que quase faz o viso ali com o Espírito Santo. De acordo com a polícia, o Gilberto Vasconcelos da Silva, ele tinha 30 anos e ele teve o pescoço parcialmente cortado quando ele saía do banheiro. A polícia disse que um principal motivo é que o crime tenha sido cometido por ciúmes, já que o Gilberto estaria se relacionando com a ex-namorada do principal suspeito de cometer esse crime. O Gilberto, ele chegou a ser socorrido, mas ele não resistiu aos ferimentos e então morreu. Saulo, é com você. Obrigado, Alessandra, pelas suas informações sobre esse caso. Que caso triste, hein? O pessoal não perdoa mesmo. Tudo resolve na base da violência. É muito triste, viu? O pessoal não perdoa mesmo. Obrigado.